Tem vontade de ajudar, né? Mas nem isso ele fez, não teve a capacidade de fazer. A senhora não sabia que ele era o hacker da Lava Jato? No começo, não. Quando a senhora soube? Olha, eu não me lembro, foi no meio do processo, assim. Acho que foi mais pro final do ano passado. E pensou em recuar por causa disso? Não, eu recuei, né? Porque eu não tive mais contato com ele depois.